Hoje eu tô aqui no Minas Tênis Clube e eu vim trocar uma ideia com o Miguel Valente, ele é nadador do Minas Tênis Clube e vai representar o Brasil nas Olimpíadas agora do Rio de Janeiro. Miguel, prazer estar com você, irmão. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer é todo meu poder estar aqui e poder falar um pouquinho com vocês. Miguel, conta pra nós um pouquinho como começou, qual foi a sua motivação pra começar a nadar? Foi um pouco questão de segurança, né? Quando a gente é pequeno, meio sapeca, aí fica perto de piscina que é pular. Aí pra não correr esse risco, minha mãe botou na natação pra não afogar mesmo, sabe? E você, então, quando criança, você já teve um sonho, uma ideia que você disputaria uma Olimpíada? Eu gostava de nadar. Começou como prazer mesmo. Só que depois, quando foi melhorando e tudo mais, a gente começou a ter esse pensamento. Até que uns dois anos atrás eu vi que eu tava perto e que era possível. Como foi pra você conquistar o índice olímpico? Foi um alívio, né? Porque a gente treina um ano, às vezes nem pra uma competição. E quando chega lá e faz o que você quer, dá uma sensação de realização. Muito boa. Miguel, quais são os seus objetivos pessoais nessa Olimpíada do Rio 2016? Na minha prova, o Brasil ficou muito tempo até sem representante, né? Então, acho que chegar a uma final já seria um grande efeito, assim, pra mim. E eu ficaria satisfeito. Mas o que eu quero mesmo é chegar lá, mandar meu melhor e melhorar meu tempo, com certeza. Todo atleta tem dificuldade, né, Miguel? Acho que vários atletas que a gente conhece, que eu posso acompanhar, eu vejo que tem várias dificuldades, desde a base até a fase adulta. Quais foram as suas dificuldades pra chegar até aqui? Como eu comecei muito novo, às vezes no meio do caminho, assim, dá uma vontade de parar. O pessoal tá fazendo... os nossos amigos vão fazendo outras coisas. Mas... Aí dá vontade de ir pras outras... investir em outras áreas, assim. E eu tive um desses momentos, mas ainda bem que eu não parei, né? Continuei firme, forte e cheguei até aqui. Miguel, você vai ser um privilegiado, irmão, de estar disputando os Jogos Olímpicos aqui no Brasil. O que que isso representa pra você? Eu acho que vai ser muito bacana na... na seletiva. Eu já senti a energia da torcida, que torcia não por clube nem nada, mas... A gente tava lá pelo Brasil. E acho que chegar lá vai ser meio que um caldeirão de energia boa. E vai ser muito bacana. Toda torcida a nosso favor, assim. Pra você, o que significa natação hoje? Pra você. Natação hoje é minha vida, né? Eu meio que vivo por conta disso. A gente não é atleta só na hora do treino. A gente é atleta durante todo o período integral, assim. Desde a hora que vai dormir até... A hora que acorda até a hora que vai dormir. E natação hoje me rendeu os meus melhores amigos. E pode dizer que é minha vida. Olha só, agora olha pra aquela câmera ali e deixa um recado pra todo mundo que tá te vendo. Alguma palavra de motivação pra alguém que tá começando. É com você. Então, pessoal, não desistam dos seus sonhos. Que é só trabalhar duro pra chegar lá. E torçam por mim e por todos os nossos atletas nas Olimpíadas. Valeu. Miguel, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer te conhecer. Conheceu um pouquinho aí da sua expectativa pras Olimpíadas. Nós torcemos, confiamos que vai ser algo surpreendente. Que você quebre tudo e arrebente lá. Muito obrigado. Obrigado a vocês mesmo. Então, galera, do De Tudo Um Pouco. Essa foi a nossa entrevista com o Miguel, nadador que vai estar nas Olimpíadas. E é isso aí. Semana que vem tamo junto e é nóis. Valeu. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.